Um olhar acolhedor para a criança e o adolescente em sofrimento mental e emocional. Seja qual for a origem dessa dor, Sorriso conta com um local voltado justamente a esse acolhimento. Na manhã desta terça-feira, a administração municipal apresentou a nova casa do Ambulatório de Saúde Mental Infanto Juvenil. Agora oficialmente credenciado como Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPS. O secretário Luiz Fábio Marquioro fala sobre a importância do novo local e também quais os casos que o Centro Integrar atende. Isso, hoje nós estamos ampliando o atendimento, nós ampliamos as equipes também e, claro, dando esse conforto, essa modernidade, esse carinho para as nossas crianças que já sofrem com algum trauma, alguma situação de saúde mental que tira a paz deles. Mas chegando num ambiente como esse, com uma equipe capacitada como a nossa, que tem psiquiatra, tem psicólogos, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, assistente social, outros colegas aqui trabalhando, é muito importante. Porque aqui, infelizmente, só vem aqueles problemas mais graves da cidade de Sorriso. São crianças abusadas sexualmente, são crianças que veem crimes acontecendo, o próprio pai, às vezes, matando a mãe. Enfim, são maltratos dentro de casa e eles vêm para cá para poder ter uma esperança de recuperação. E que bom que a Prefeitura de Sorriso, quero agradecer ao prefeito Arilafim, tem dado esse suporte. Nós, em Sorriso, cuidamos das nossas crianças. Isso é fundamental. O prefeito Arilafim se fez presente na entrega do local e fala sobre a estrutura do novo espaço, que atenderá crianças e adolescentes, e também fala sobre a sede própria, que já está em construção. Nós estamos entregando uma nova estrutura, uma estrutura muito mais adequada para o atendimento das questões psicológicas voltadas às nossas crianças e jovens, também adolescentes, que atinge toda uma faixa etária do nosso município, buscando dar um atendimento satisfatório à nossa população, com o apoio das demais entidades. Queremos aqui agradecer a todos, mais uma vez, através da Secretaria de Saúde, Luiz Fábio e suas equipes, buscando fazer o melhor para a população de Sorriso. Sim, nós estamos construindo o CAPS infantil atrás do CAPS adulto, ali no bairro Jardim América. deverá ficar pronto até o final do ano. Enquanto a obra está em construção, nós buscamos um espaço mais moderno, mais adequado, para poder dar a resposta rápida a todos os nossos pacientes.